Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E estamos hoje aqui com o Fausto Botelho. Tudo bom, Fausto? Tudo prazer estar aqui com você, Marcos. Tudo certo. Bom, pessoal, o Fausto Botelho é uma das pessoas responsáveis pela disseminação, a propagação da ideia do trade e o método de análise técnica. Isso em 1970, Fausto, estou correto? Em 1977, comecei com análise técnica. 77. 77. 77, é como? Deixa eu tirar a gente. Bom, e Fausto, o que eu gostaria de perguntar hoje aqui pra você, gostaria que você nos contasse, o que é, enfim, o método dealer? Então, cara, a gente ficou um tempão aí pra desenvolver um processo pra nós, pra mim, pro meu sócio, pra gente poder se livrar das armadilhas psicológicas que estão colocadas no mercado, para não deixar o trader ter sucesso, vamos dizer assim. Então, a gente teve que transformar isso num método com regras claras, porque aí você tem condições de ter disciplina sistêmica, como eu falei, sabe? É uma situação mais ou menos assim, Marcos, se você não fizer nada, você tá tendo disciplina, entendeu? Então, eu sou também diretor do Enfoque, a qual eu co-fundei em 1983 e tá aí até hoje, e lá, então, nós desenvolvemos uma ferramenta pra que você consiga praticar disciplina. Então, falando do método, ele é muito simples, isso é o que até que me encanta, porque ele consta de dois itens. Você tem que operar com as chances a seu favor e tem que controlar seu risco, tá? Operar com as chances a favor é você sacar que no mercado, o mercado é o único lugar do planeta que não tem regras. Você vai andar de ônibus, você tem regra. Você vai na missa, você tem regra. Você entra em qualquer lugar. Aqui onde nós temos agora, tem regras claras, não é? O mercado não tem regra, você faz o que você quiser, você opera o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então, a ideia é que, já que não tem regra, pô, você pode fazer suas regras. Então, você vai fazer a regra, é como se você estivesse num cassino, ou se você vai jogar 7,5. Mas você tá no cassino, você quer ser o jogador ou não você quer ser o cassino. O cassino tem 4 a 5, o cara do Black Jack, por exemplo, ele tem de 4 a 5% mais de chance do que o jogador. Por quê? Porque ele foi lá, aprovou na Assembleia lá da Califórnia, que ele tem essa vantagem, porque com isso ele traz gente, traz dinheiro pro Estado, etc. Mas o fato é que, então, nesse cassino aí, se jogarem 100 milhões de dólares no ano de 2021, quando chegar no final do ano, ele vai ter ganho de 4 a 5 milhões de dólares. Se chove, faça sol. Desde que não aconteça uma única coisa, que é o item 2 do método, e que pro cassino é, pô, não pode quebrar a banca. Se quebrar a banca, ferrou. Então, como é que não quebra a banca? É controle de risco. Controle de risco é valor máximo de apostas, tá? Então, se a gente faz a regra dessa maneira, e como é que é que você faz a regra? Pô, você tem que saber que você vai operar, pelo menos em princípio, em primeiro lugar, melhor dizendo, com base em alguma análise, tá? Então, você ou trata de desenvolver a sua análise, ou então você compra a análise aí dos especialistas. Nós, por acaso, temos lá o nosso, o nosso, na verdade a gente não tem análise, né? A gente já tem a recomendação, que é a fase final, né? Então, você pode comprar a nossa recomendação, ou de vários outros que tem aí, ou você compra relatórios de análise de várias pessoas, mas com isso você tenta quebrar aquele, aquele 50-50, né? 50-50, como diz o americano, que seria você jogar moedinha, cara, você compra, coroa, você vende ou não faz nada, né? A segunda maneira de você trazer as regras a seu favor é você só entrar nas posições com o que a gente chama de fator LP, ou fator lucro-prejuízo, conveniente, vantajoso. Então, você tem que, pra isso, saber, quando você vai iniciar a posição, quando você vai planejar a sua posição, você tem que saber onde está o seu stop. E onde está o seu stop é o seu potencial de prejuízo. E você tem que saber também onde está o seu potencial de lucro. Porque aí, o potencial de lucro dividido pelo potencial de prejuízo é o fator lucro-prejuízo. E se você tiver um fator lucro-prejuízo de um pra um, você não quer essa posição. E você deve esperar um pouco, porque daqui a pouco você vai achar uma outra posição, que muitas vezes a gente acha no mercado de cripto, e, pô, está te dando 7 a 1. Você tem o potencial de ganhar 7 se ele chegar no objetivo, e tem o potencial de perder 1 se ele chegar no stop. Então, isso é uma coisa que traz muito a chance a seu favor. E, finalmente, você tem que, pra trazer a chance a seu favor, você tem que ter um sólido método de administrar as suas posições. E aí, sim, a gente tem regras claras de como mudar o stop. Começando pela primeira mudança, em que você começa a diminuir o risco, até o momento que você tem o que a gente chama de momento mágico, em que você passa o stop em uma posição de compra, pra cima do preço de compra, e aí você já não perde mais. E aí, até, eventualmente, chegar à conclusão que você tem que liquidar unilateralmente uma posição, porque você teve uma indicação baixista quando você está na posição de alta. Mas, basicamente, é esse o método dealer. Está certo, Fausto. Muito obrigado de expor um pouco do seu tempo que está aqui com a gente. Galera, na descrição, o link do canal do Fausto, o método dealer também, caso você queira baixar. Muito obrigado e até mais. Até mais, Maquião.